Oi! Voltamos! E dessa vez, gente, vocês não imaginam que tenha voltei! Olha que gato! Estão com inveja, né? Não fica não, porque vocês também são lindas, gás maravilhosos! Bem, mas vamos fechar isso tudo de lá, né? Eu estou aqui na presença da Fanny, né? Fanny Cardoso. A Fanny Cardoso, ela é representante do Miss Bachaga. E aí, gente, Miss Bachaga é uma menina. E ela vem representando o Taguai. Ela é representante do Taguai. E diz, meu amor, me fala as suas coisas, me fala a sua empresa que você trabalha. As partes onde você é modelo, que você modela, que ela solta, né? Fala essas coisas, né? O que é essas coisas que você modela? Então, no momento, a gente me prepara para uma final do que a gente trabalha com ele. A gente trabalha com ele. A gente trabalha com ele. Então, eu estou muito feliz. A gente trabalha com o Taguai no final. E eu vou numa situação de outros vídeos, né? Porque eu não estou muito feliz. Eu não estou muito feliz. Inclusive, a gente tem uma participadora, né? Eu estou com quatro vídeos. E eu quero levar o Taguai, né? Porque eu sou um único, com uma humildade. E, principalmente, beleza? Porque eu sou mais pra mim, não está mais pra nada. Então, eu quero levar qualquer coisa. E o Taguai no final, eu vou achar muito bem. Com certeza, é legal o título, né? Sei não, hein? Olha, não sei não, né? E, olha, gente, que humildade, né? É isso que eu falo. É vestir, passar sempre a sandália da humanidade. É que vai ao lado, gente, entendeu? Não pode ficar com trono. Não pode ficar com trono, sabe? Tem muitas aí que nem chegou lá e já começa a frutuar. Comecei a me preocupar. Como ela, olha. Vindíssima, gratíssima, forte, concorrente. Olha, a empresa, se eu fosse vocês, olha... Olha, ficava de olho nela, hein? Não sei não, hein? Eu ia dizer, irmão, o que você acha, meu amor? Ai, que pena que você não está aqui hoje. Você ia fazer um babado aqui hoje. Mas tudo bem. Não tem importância, tá? Elas vão pessoalmente ao vivo e a gente vai arrasar. Mas não fala. Não fala antes. Uma moça chamada Kenia, 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 não sei. Kenia, o que é Kenia? Então, a Kenia, ela é a responsável, né? A frutura desse mundo, esse mundo vai ter uma ótima vida. E eu já conheci ela há um tempo, né? Com os seus eventos, conheci ela há algum tempo aqui atrás. E a gente já me fazia uma espacelinha há algum tempo, quando a pessoa vinte, e a gente está ajudando. Qual está? É, realmente, gente, a Kenia é maravilhosa. E eu não entendi quem é a Kenia, porque ela está atrás das câmeras. Entendeu? E ela está fumando, porque é um feto e vai vir hoje. E a equipe hoje resolveu dar no Kenia. É feriado, né? Feriado. É feriadão. É feriado, né? É feriado. Mas, a Kenia estava voltando. E ela realmente era maravilhosa. Vocês acreditam que ela levou para o Roberto Cristóvão uma bandeja cheia de carne de churrasco? Ele estava morto de fome. E ela levou para um monte de carne de churrasco. Ela foi chacana. Você acha que ele foi fornecido de rogado? Meu, cadê? Cadê eu comigo? Imagina a sua mãe. Mas, tudo bem. É isso mesmo. Lindíssima, maravilhosa. Quantos anos? Dezessete. Dezessete anos. Dezessete anos. Olha, não sei não, hein? Calvin Klein. Olha. Patrocina. É o tipo de vocês, hein? Tipo de patrocina. E se fosse vocês ficavam de ouro, hein? Ah, quem era? Meu amor, muito bom. Obrigada. O sonho de caricato está com as portas, janelas e as pernas fechadas. É isso. Esse é o teatro do meu web. A nova plataforma digital interligada com você. Programa Sonhos de Caricato. Vai lá e já volta já já. Beijo.